Depois de conhecer sócio Peigosa, Norma decide largar a fama e abandonar MC Normaliza. Enquanto isso, Safira bola um plano para levar Ana de volta para a Caverna Encantada. Quer saber o que vai acontecer na nova semana de A Caverna Encantada? Então fica ligadinho aqui até o final para saber os detalhes dos capítulos de 28 de outubro a 1º de novembro da novela do SBT. No capítulo de segunda, Fafa gerencia a carreira de MC Normaliza e DJ Elo, agendando um encontro com os fãs e obtendo bons lucros. Os alunos do colégio estão animados para passar o final de semana com os pais, mas Ana e Moisés ficam, enquanto Lavinia fica sabendo que seus pais não vão buscá-la. Pilar avisa a Gabriel que ele deve contar a Norma sobre envolver André no plano para dar uma lição em Felipe, que tentou colar na prova. No final, Norma é informada, fica zangada e demite Gabriel. Já na terça, 29, Pilar diz a Gabriel que vai lutar para ele voltar a trabalhar no colégio. MC Normaliza e DJ Elo fazem seu primeiro show. Nos bastidores, a fã sócio perigosa afirma a Norma que é obcecada por ela. Então, assustada, Norma expulsa sócio perigosa. Lavinia fica com medo de assombrações e toma um susto com Elisa. No finalzinho, Fafa declara a Gabriel que ele não pode sair do colégio especialmente pela paixão que tem por Pilar. Já na quarta, no colégio, sócio perigosa invade a sala da diretora Norma e alega que quer dar um passeio com ela, já que é fã número 1. Mais tarde, Dalete ensina Ana e Moisés que devem pagar o mal com o bem e as crianças dão uma cesta de café para Lavine. Na rua, Gabriel resgata Norma das mãos de sócio perigosa, que fica brava e nocauteia o professor. Por ter salvado sua vida, a diretora recontrata Gabriel. No final, Norma pede a Elisa que delete o perfil da MC e normaliza nas redes sociais. Já na quinta, Fafa tenta convencer Norma a voltar para o mundo da fama. Lavínia revela a Norma que Isadora chegou atrasada na aula com a ajuda de Shirley e Vanda. Então, a diretora entrega um demérito para as detetives por burlar as regras. Para fechar a semana, na sexta, 1º de novembro, Cristina diz a Thomas que eles são apenas amigos, e ele concorda. Elisa quer que Lavínia seja uma professora de auxílio pré-vestibular para ensino fundamental. No finalzinho, Safira diz a Dodô que tem plano para trazer Ana de volta à caverna. Para saber todos os detalhes dos próximos capítulos de A Caverna Encantada, acesse o site do Notícias da TV. Nos vemos no próximo resumo de novela, até mais! A Caverna Encantada